Quais serão as previsões para 2019? Eu vou receber aqui agora a taróloga Rejane Rios, que está aqui comigo já. Todo mundo estava ansioso, viu, Rejane? Bom dia! Bom dia, Gisela. Acho que vai te dar um abraço. Isso, trocar energia positiva. Isso é importante. Bom dia, muito obrigada. Bom dia aos telespectadores pela permissão da gente chegar até a sua casa. E eu fico feliz que todo mundo mandou suas perguntinhas, todo mundo está participando. O pessoal está ansioso em casa. Para a gente ver como é que vai ser esse ano de 2019, que vem com muita coisa boa, mas é um ano também muito intenso, que é a palavra que descreve dentro do tarô o ano de 2019. Nós temos muitas mudanças previstas para esse ano de 2019, né? Na política. Eu quero começar a partir daí. Para o país, na política, como é que vai ser? Ok, vamos nós. Lembrando aos telespectadores que eu sou taróloga não significa que eu estou sendo tendenciosa nem por um grupo político, nem por outro. Eu só falo o que eu vejo com muita... Imparcialidade. Imparcialidade, respeito ao que eu faço. É um ano que vai ser muito difícil, os seis primeiros meses. Dentro da política vai precisar haver um alinhamento. Não de partidos opostos, mas de pessoas que estão realmente do mesmo lado, que estão na mesma torcida, porque não vão saber se entender. E isso vai causar muitos conflitos que não chegam até as pessoas. Vai ser um pouco vergonhoso transmitir essa insegurança, essa falta de união entre as pessoas que comungam do mesmo partido. Para quem está do lado de fora, se torna uma coisa que não dá muita segurança para as pessoas. Então, precisa haver muito mais interação dentro da política, dentro dos partidos, porque vai ter muita confusão, dualidade. E as pessoas que estão do lado de fora vão observar isso muito fácil. O pessoal está chegando aqui, no estúdio. Gente boa, viu? Ali está um grande amigo meu. Olha, tem três signos que vão reger o ano que vem, é isso? Quais são os signos? Pela primeira vez, depois de mais ou menos uns 29 anos, esse acontece graças à intervenção de Marte, que é quem vai reger 2019, ele entra em março, né, na órbita, ainda ficando alguma coisa de Júpiter. Três signos vão ser muito favorecidos em 2019. Não significa, pelo amor de Deus, que os outros não vão ter sorte, gente. Todo mundo vai sim ter sua oportunidade, tá? Leão é o signo que melhor vai se destacar em 2019, tá? Seguido por Ares, tá? E Sagitário. Olha! Só que os arianos e sagitarianos, meu amigo Fabinho... Tá me comemorando, ele, ó! Precisam ter um pouco de calma. Principalmente porque são signos de elementos do fogo. O que traz pra todas as pessoas que são desses três signos, uma movimentação natural. São pessoas mais ansiosas, não sabem ficar paradas, sempre estão buscando uma melhoria, e tem que procurar sair do 220 para o 110, certo, Fabinho? Ó, tranquiliza! Já o signo de leão vai saber tirar um proveito melhor da situação, porque vai enxergar com mais claridade as oportunidades que vão surgir. E isso é muito importante, porque muitas vezes, pelo ano em si, tem, Jéssica, uma movimentação em todos os sentidos. Smart acelera e pulsiona, faz com que você corra atrás, que você queira conseguir, mas as pessoas têm que ir com calma, com respeito, com tranquilidade, para não atropelar a chance dos outros. Olha, a gente já tem ligação do telespectador. Ai, que bom! Não é isso? Tá na linha, produção? Alô, bom dia! Alô, bom dia! Com quem a gente fala? Você fala com o Noelito do Bairro América. Noelito do Bairro América. E é com você, Jéssica, agora? Bom dia, meu lindo, tudo bem? Tudo bem! Seja bem-vindo, como é que eu posso lhe ajudar? Eu quero o número da Mega da Virada. Se eu tivesse, nem era mais taróloga, Noelito. Você acredita? Ó, minha filha, eu tô aqui na expectativa pra você mandar o número da Mega da Virada. Não, se você quiser saber de alguma coisa pro seu futuro, de forma séria, real, eu estou aqui pra ajudar quem quer que seja a participar. Mas o meu trabalho não é brincadeira, eu levo muito a sério. Então, quem quiser saber do futuro, pode me perguntar que eu terei o maior prazer de lhe ajudar. Você precisa dizer data de nascimento, dia, mês e ano, e qual patamar você quer saber da sua vida pessoal. Olha, anota tudo direitinho aí, a gente tem outra ligação? É, porque Mega Sena não tem como, né? É. Até porque as cartas do tarô não servem pra isso. Verdade. Né? Alô, bom dia? Temos ligação? Eita, deu treco ali. Daqui a pouquinho, então, a gente tem ligação. Vamos continuar, então, falando. Vamos continuar, falando 2019. Agora, quem é o Estado? Os sergipanos podem esperar coisas boas economicamente? Vai melhorar a situação? Eu moro aqui, né? Eu sou baiana, mas já vivo aqui há muito tempo. E eu espero, sim, que tudo dê certo. Existam melhorias. Eu não vejo, infelizmente, havendo novas chances de emprego. Ou, não, não vejo. Eu não vejo o tipo assim. O ano que passou foi o ano da agricultura, tá? Porque foi regido pela terra. Esse ano, como é fogo, o elemento fogo, né? Quem vai ter essa regência, é um ano de 2019 que a indústria vai se beneficiar. Mas precisa abrir a chance, dar oportunidade pra novas pessoas. Sergipe vai procurar, nesse segmento, ajudar no crescimento da indústria, sim, de projetos. Mas não na instalação de novas empresas que venham a compoupar a parte aqui do Estado. O que é triste porque tem muita gente desempregada, muita gente precisando se equilibrar financeiramente. E só aguardando um momento no mercado de uma oportunidade nova de emprego. Olha, a Fátima tá na linha, quer saber sobre o amor. Fátima, bom dia! Bom dia! Pode falar com a Rejane, tá aqui te ouvindo. Bom dia, minha linda! Bom dia, Rejane! Tudo bem? Tudo bem! Você fala de onde, querida? Eu moro no Rosa Elze. Oh, um beijo grande pra todo mundo aí do Rosa Elze, viu? Beijo pra minha mãe que mora por aí, minha amiga Lúcia, Marcos. Diga aí como é que eu posso lhe ajudar. Rejane, eu queria saber sobre o amor. A costelinha, né? Isso! Tá com a sua data? Tô! Qual é a sua data de nascimento, Fátima? 18 de agosto. Ah, você é leonina! De 72. Você é leonina! Você já tem alguém hoje na sua vida sentimental? Tenho, Rejane, mas... Não, não fale... É, fale só sim ou não, pra eu poder fazer a previsão. Pra mim não tem valor a pessoa falar nada do que tá acontecendo, se não tira os créditos do que as cartas vão dizer, certo? Olha, preste atenção, Fátima. Esse relacionamento que você está hoje, você sabe que não tá funcionando, concorda? Concordo. Então, essa pessoa precisa lhe assumir. Essa pessoa precisa ser parceira sua. Você ter alguém que só aparece de vez ou outra, mas que não está na luta diária... Tenho. Não é isso? É. Então, precisa ter alguém parceiro, porque eu tô só há muito tempo e vou continuar se não aparecer alguém que seja parceiro meu, porque tem que ser num momento difícil e num momento bom. Dias melhores vão vir, tá? Graças a Deus. A partir de março. Procure cuidar um pouco melhor da sua saúde, viu, Fátima? Oi, Rejane. E... Bota outro, senão vai ficar... É. Olha, gente... É uma pergunta. É uma pergunta. Tem muita gente. Isso. Mas vai aparecer aqui, eu vou pedir a Pedro pra colocar nos créditos, o número da minha consulta particular, pra quem tiver interesse, quando acabar o programa, quiser agendar, estou à disposição. Quando acabar o programa. Já está na tela, porque as pessoas realmente ficam bastante curiosas, né? Tem mais gente na ligação, Pedro? É normal. É, o pessoal fica curioso, né? Faz parte... Quem é que não quer saber? O tarot serve isso, pra você se precaver. Você vai saber o que há de ser no seu futuro. Claro que você vai usar seu livre-arbítrio. Se você quer pegar aquele caminho ou não. Isso sempre eu gosto de dizer. Com base na verdade. Eu não tô aqui pra agradar a pessoa. Nem na minha carta eu vou agradar. Eu vou falar a verdade. Pra pessoa saber qual o segmento dá em sua vida. Agora, o ano tá acabando, vem um outro ano. Aí na virada o pessoal fica preocupado com as cores. Ah, sim. A cromoterapia desse ano é ótima. Eu particularmente adoro. 2019 vai ser um ano que a gente vai ter uma regência de... Também pela primeira vez, viu? Dupla. O primeiro semestre vai ser regido por São Jorge, que é Ogum, dependendo do sincretismo religioso de cada um. Todos devem ser respeitados. E no segundo semestre, por Nanã, que é Santa Ana, na Igreja Católica. Isso vai trazer com que você que tá agora, nesse momento, sem saber qual a cor que vai passar, é uma peça só. Você não precisa se vestir totalmente daquela cor. Mas usar uma peça, uma camisa, uma blusa, uma roupa íntima. As cores que podem ser usadas na passagem do ano, entre 2018 e 2019, é o verde, sempre, apesar de ser uma cor quente, mas no tom dele frio, que é o verde claro. O lavanda, que seria o lilás, né? E o azul claro, que eu adoro também, acho maravilhosa a cor. Então, todas essas três cores, vocês podem colocar em uma única peça da roupa. Quem quiser se vestir a caráter, todo da cor, ótimo! Mas não é obrigado. Aí você vai dizer assim, ah, mas dá azar, passar de preto. Muita gente me faz essa pergunta, sabe, Jéssica? E eu digo a verdade também. Passar o ano de preto não é que vai lhe fazer mal, mas é uma cor selante, então não ajuda. Ó, daqui a pouquinho eu faço a sua pergunta, viu, Fábio? Que Fábio tá ali aguardando, veio aqui só pra saber os detalhes. Mas a gente tem mais telespectador na linha. Bom dia! Alô? Olha, eu acho que caiu a ligação. Tem muita gente querendo. Então eu vou fazer a pergunta do Fábio. Ele quer saber como é que vai ser, como é que vai ficar o esporte, seja de pano. Vem pra cá, Fábio, vem pra cá. É, ele é do esporte, Fábio? É, ele é do esporte. Bom dia! Bom dia, prazer, Fábio. Tudo em paz. A pergunta é, quem vai ser o campeão sergipano? Vai ser o lado vermelho, o lado azul... Ou o outro lado, né? Eu vi ela falando de verde, aí tem o verde do lagarto e tem o colorido do Itabaiana. O que que as cartas mostram aí pra 2019? As cartas do tarô, deixa eu deixar claro aqui mais uma vez. Elas servem pra fazer uso pessoal. Fábio pode perguntar sobre a carta do tarô. Um time é um monte de gente junta. Teria que saber a data de nascimento de todos, o nome de todos. Porque elas servem pra você tomar um posicionamento em sua vida pessoal. Com a data de fundação do clube, serviria? Sim, serviria. Com a data de fundação do clube. 1º de maio de 1936. Você é confiança ou não? Não, ele é socorrência. O Sergipe é 16. Confiança é qual? É o azul. Azul. 1º de maio de 1936. Ih, bem antigos. Esse é o confiança? Esse é o confiança. Ih, de maria. Vai ser um ano... Foi bom você falar, viu, Fábio? Olha, atenção, Iago. Um ano difícil. E torcida do dragão. Torcida do dragão, Iago. E as cartas do tarô mostram. Um ano difícil pro esporte, viu, em Sergipe. Infelizmente, pouquíssimos incentivos. O que já é normal. E não deveria, né? Não deveria ser, exatamente. Porque eu torço pelo Bahia. E digo a você, quando tem barradão, se eu pudesse, eu ia sempre pra poder assistir e ver o meu time ganhar. Independente de ganhar ou perder, tá presente lá pra poder dar aquela moral, né? Mas o primeiro, você me perguntou, é o azul. O azul. 1º de maio de 1936. O azul vai ter que se esforçar muito pra se reorganizar o clube em si, tá? Vão haver algumas discórdias e vai ser um pouco complicado dentro da organização. O primeiro é o quê? O confiança. Confiança. O Sergipe tem condição de fazer uma campanha muitíssimo boa em relação a futebol, porque provavelmente vão haver mudanças e também novos atletas, entendeu? Então tem que acreditar, né? Esse primeiro, o confiança. Sim, gente, pelo amor de Deus. Não vai querer me detonar nas redes sociais, porque eu não sou confiança, nem sou sergípico. Ela é Bahia. Ela é Bahia. Ela é Bahia, minha gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, vai haver uma chance de viagem importante no segundo semestre do confiança. É, o acesso à série B. É. Só que nessa viagem tem que tomar cuidado com a viagem, pra não ter nenhum tipo de acidente com o pessoal de lá, certo? Olha só, meu Deus. É. Mas que não vai acontecer. É cuidado, gente. A carta serve pra isso. Previne, né? Vai ter a campanha boa, mas entre eles dois, se é isso que você quer saber... O povo quer saber. É, o povo quer saber do futuro. Você quer saber de jogo. Você quer saber do esporte. É mais fácil o vermelho fazer uma campanha melhor. Melhor, muito bem. Então tá vendo? Ou então procurar correr atrás. Já tem gente vibrando ali. Dá pra uma pergunta pessoal pra Jéssica Cruz. Não, Jéssica que tem que perguntar. Não, porque o povo quer saber, que ela vive aqui falando sobre amor. Mas eu não falo sobre mim, não. Jéssica, vai ter um novo amor em 2019 ou ela vai resgatar o amor antigo? Não, ela tem que perguntar. Tem uma paixão recolhida. Tá bom, vou perguntar. Depois eu pergunto. Depois eu pergunto. A última pergunta vai ser essa de Jéssica Cruz. Eu quero saber sobre o amor de... Atenção, ouvinte da linha. Ouvinte da linha, ó. Sobre amor, estou muito bem resolvido. Espera aí. 19 anos de casado, tchau. Alô? Alô? Oi, bom dia. Com o que a gente fala? Bom dia, Jéssica. Fala com o Luciano. Olha, Luciano. Olha, a Regina está aqui, Luciano, para te ouvir. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Graças a Deus. Diga aí, querido, como posso me ajudar? Tudo bem, Regina? Em satisfação, está falando com você. Eu que fico feliz. Muito obrigada por ter ligado, viu? Ei, Diana, eu queria ver o que o ano 2019... Ok, eu queria saber sobre o ano 2019, o que ele pode estar me proporcionando na área da profissão, profissionalismo. Vida profissional, certo. Qual a sua data, Alô? Seu aniversário. Data de nascimento. 22, 22 do 3, 1988, ó. 22 do 3. Sou a Ariano. É, Ares, um ótimo signo. Vai estar de boa aí, nessa trinca de 2019. Na vida profissional, você tem alguma coisa sua na justiça? Luciano? Não, não. Cuidado, porque provavelmente você vai vir até, viu? Certo? Fique atento, não vá testemunhar se você não tiver consciência real, quem seja, se vale a pena e se a pessoa é merecedora da sua ajuda. Profissionalmente, dias melhores vão vir logo no início do ano para você. Provavelmente entre janeiro e março. Aproveite as chances e muito cuidado em relação à justiça, tá bom? Então, você não está ouvindo. Eu acho que ele está ouvindo pela televisão. Olha, pessoal de casa, quando for entrar em contato com a gente, é melhor ficar só pelo telefone, porque se você ficar ligado na televisão, vai ter um delay, uma demorazinha, uns 3 segundos. Isso, muito obrigada, viu? Olha, daqui a pouquinho a gente tem mais ligação. Produção, diretor? O pessoal vai entrando em contato com a gente, o telefone está na tela, inclusive o telefone da Rejane, né? O pessoal entra muito em contato para saber os detalhes. Durante todo o ano, graças a Deus, Jéssica, eu sou uma pessoa muito agradecida e é feito, eu digo, seriedade no que se faz, até porque 2019 vem com a carta do tarô, que é a imperatriz. É uma carta altamente feminina, dos poderes femininos, apesar do planeta ser Marte, as mulheres vão se destacar em 2000. Era isso que eu queria saber. As mulheres vão se destacar? Vão, vão se destacar bastante, vai haver muita descoberta, melhoria, avanço. Só que as mulheres também precisam se alertar. Nesse ano de 2019, por ser um... Como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O que é que a pessoa precisa ficar atenta? Precisa ficar muito atenta com violência contra a mulher. Vão haver mais registros, mas as pessoas vão estar mais esclarecidas. A carta do tarô da imperatriz traz essa clarividência. Você vai saber o que está errado e como pode resolver. Então ninguém pode dizer que vai estar sofrendo em vão, porque os direitos estão aí e a gente precisa correr atrás. E tem uma coisa bem interessante, que as mulheres precisam tomar muito cuidado em relação. Não abusar muito de cirurgia plástica, procedimentos desnecessários, para não ter aquelas ratadas. Esse ano teve muita gente aí que, infelizmente, veio até a óbito por procedimentos errados, né? Com uso até de substâncias erradas. Em 2019, as mulheres, as pessoas vão estar mais atentas aos seus direitos. E eu acho isso formidável, porque você querer exigir, fazer a sua parte, mas também exigir o que é seu de direito, é algo que precisa em qualquer patamar. Uma coisa que todo mundo fica muito preocupado é com relação à segurança. Se vai melhorar a segurança do nosso Estado. Do Estado que você está planejando. Isso. Por ser um ano muito forte, e onde a população, de forma geral, está muito incitada, todo mundo se acha muito dono dos seus direitos, de querer correr atrás, de reclamar. Você vê no trânsito todo mundo muito nervoso, que deveria estar mais calmo. Então, precisa tomar muita cautela para não piorar a situação no Estado. Certo? Vão ter muito, muito mais casos de armas de fogo, né? Que não se resolve nada com isso. Eu acho que é uma tentativa grotesca e também muito covarde. Porque se você está certo, corre atrás dos seus direitos, fale o que você acha, mas simplesmente está tirando a vida dos outros, por causa de briga de trânsito, briga de família, enfim, nada justifica. Então, lamentavelmente, pelo menos no primeiro semestre, vamos ter um índice bem mais violento, que não deveria ser. Isso também se reflete no país? Aí já é outra jogada de carta. Aí é o global que você está perguntando, né? Isso. Vamos ver aqui. Brasil, 2019. É complicado. O Tarot, ele mostra muito diretamente que vai haver uma grande divisão no nosso país, infelizmente, porque muitas pessoas vão achar que tudo vai se resolver na base da bala. Eu não sei se é um retrocesso para a época da descoberta do país, do pangasso, que não deveria acontecer. Mas a violência vai ser muito verbal. As pessoas precisam realmente se atentar. Não deixar os nervos à flor da pele, até porque essa resigência de Marte tem uma curiosidade muito importante. A resigência de Marte na história da astrologia, né? Ele, das últimas vezes que a gente teve essa resigência, foram anos de guerra, guerras mundiais, guerras muito preocupantes. Então, a tendência é as pessoas ficarem com os nervos muito inflamados. Eu estou muito preocupada com esse início de ano, profissionalmente falando, porque é óbvio que a gente não quer ver discórdia, briga, luta. Ninguém quer ver isso. Então, assim, no Brasil vai ser necessário haver uma conscientização maior para não haver nenhum tipo de desarmonia interna dentro do país. Olha, sete horas, treze minutos, tem gente na linha. Alô? Alô? Bom dia! Com quem a gente fala? Bom dia! Com Rosilene. Valdilene. Rosilene. Rosilene? Rosilene. Rosilene. Fala de onde, Rosilene? Já está em Soca de Fora. Seja bem-vinda, minha flor. Como é que eu posso lhe ajudar? Eu queria saber agora, em 2019, como vai ser a minha vida, o meu trabalho causando a justiça, a justiça que eu tenho. Não fale, deixa eu falar, tá? Pode ser? Tá bom. Pode ser? Qual é a sua data? Minha data é 2 de janeiro. Certo. De que ano? 1974. É uma gatona. Ok, vamos lá. Preste atenção. Preste muita atenção, viu, Rosilene? Precisa haver mais harmonia dentro da sua família. Menos confusão, menos briga, para poder as coisas chegarem. Você entendeu, Rosilene? Estou entendendo. Dias melhores vão vir entre fevereiro e junho. Você vai ter notícias muito boas da justiça. Certo? Certo. Saiba como usá-las para poder haver melhoria na sua vida pessoal, ok, querida? Tá certo. Procure acender uma vela de 7 dias, dá a cor vermelha, que é a cor da justiça, para poder as coisas acontecerem de uma forma melhor. Tá certo? Tá bom. Obrigada. Olha, a gente, ó, está encerrando a participação da Rejane aqui no nosso programa, infelizmente o tempo é curto, mas tem o contato dela. Sim, sim, sim. O Fábio Teles está perguntando. Fábio Teles, você não precisa perguntar? Você não precisa perguntar. Então, daqui a pouquinho a gente volta e o número da Rejane está na tela para você entrar em contato com ela, tá bom? Quem quiser marcar, né, sua consulta, pode me ligar. Eu quero desejar a todo mundo que está me vendo do outro lado um ótimo 2019. Tem coisas sérias, sim, porque a vida é assim, mas o ano vai ser um ano de fartura, de melhoria. Então, quem quiser agendar comigo consulta particular, liga para o número que aparece aqui embaixo. Para todos vocês, um ótimo 2019. Muito obrigada, Rejane. Eu que agradeço, minha flor. 7 horas 15 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta.